Oi gente, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Pessoal, hoje a gente está aqui no município de Iranduba, na Ilha da Paciência, e hoje a gente vai pescar de malhadeira e eu vou mostrar tudo para vocês. Vamos lá para o vídeo. Mas gente, antes de começar a soltar a malhadeira, eu vou mostrar para vocês um pouquinho do local que a gente está aqui, que é muito bonito. Como eu falei para vocês no início do vídeo, a gente está aqui na Ilha da Paciência, que faz parte do município de Iranduba, e aqui onde tem essa casa é vase, gente, então esse aqui tudinho fica alagado. E logo aqui embaixo tem o flutuante, é onde a gente está, eu vou já mostrar para vocês um pouquinho mais perto. E esse aqui é o flutuante onde a gente está, a gente vai passar a noite aqui, hoje é sábado, e a gente só vai voltar no domingo de manhã. E a gente vai dormir assim, pessoal, na rede, praticamente ao ar livre. E aí o que você está achando do flutuante? Uma maravilha, muito bom. Ali está a Carminha Frufru, olha a minha sogra, que é um desconhecido da gente. E, gente, esse lago aqui que a gente está, é o lago Boca da Ressaca da Paciência. É um nome bem diferente, né? Mas é o nome do lago. Gente, eu vou desalagar a canoa, que ela está alagada. Prontinho, gente, a canoa desalagada. Agora a gente vai começar a atamalhadeira. Pessoal, a gente vai começar a atar a malhadeira agora. A gente vai atar aqui. Começando a atar daqui desse pau. Nossa, está pesado ali, parece que já pegou alguma coisa. Olha ali como está. Sua boia. Gente, essa parte que a gente está aqui está cheia de Vitória Regis. Filma aí. Olha só, meu povo. Tanto de Vitória Regis que tem aqui. Muita, né? Terminamos de atar a malhadeira. E agora a gente vai para o flutuante, esperar de uma hora a uma hora e meia. E assim que der esse tempo, a gente vai voltar para olhar as malhadeiras para ver se malhou algum peixe. Pessoal, agora a gente vai dar uma olhada na malhadeira para ver se já pegou alguma coisa. O Charger vai começar a olhar a malhadeira agora. Vira para cá. Olha só, caramba. Essa é grandona, amor. Gente, olha só o tamanho dessa curi-matão. É bem que perto do flutuante, gente. Do lado do flutuante. Eu vou... Tem que ter um pica-pau aqui. Olha só o tamanhão, gente, dessa curi-matão. É uma senhora curi-matão. Olha, gente, outra. Só curi-matão grande. Isso que ele está usando para tirar a malhadeira do peixe é chamado de pica-pau. Acabou de pegar outro, gente, mas é um bacu. A gente costuma não comer esse peixe, então a gente vai devolvê-lo para a água. A gente vai devolvê-lo agora. Gente, curi-matão é um dos meus peixes preferidos. Assado, então, nem se diga. Muito delicioso. Então, estou muito feliz que a gente pegou essas duas. A gente vai ver outras malhadeiras, porque a gente não atou só aquela. A gente atou mais umas três. E a gente vai dar uma olhada nas outras agora. Agora, pegamos uma curi-matã e um bacu. Estava um pertinho do outro. Mais uma, gente. Mais uma curi-matão. Sacou. Sacou? Vai, vai, pega. E joga para dentro da canoa. César, que acabou de pegar mais uma aqui na malhadeira. Aí o pica-pau. Cadê? Agora que está começando a cair. Mais outro, gente. Eu só vi que essa daqui está puxando aqui. Já tem outra. Eu, mano? Aquela boia do meio ali, chá. Aquela ali, ó. Vamos tirar a outra. Vamos já lá. Vamos já lá ver. Lá onde estava batendo aquela segunda boia, não é no bacu? Gente, está começando a querer escurecer agora. Eu e o Charles estamos olhando uma malhadeira, enquanto o seu Isaac e o Robson estão olhando outra. E no final a gente vai juntar tudo e ver o quanto deu e vou mostrar para vocês tudo junto. Cadê a caixa de gelo? Chegou? Não, depois. Comprar um pano novo. Olha aí, ó. Não falei que ela está com esse negócio aí? Ela estava batendo. Olha aí a outra aí. Joga logo para dentro as duas. Não, Charles. Tira de uma por uma. É. Olha aqui. Outra aqui. Estou te falando. Dera o peixe para a lua. É? E a moia elas estão fazendo zoada a barriga dela. Estou com fome. É doido. Aí um abraço aí. Segue aí a Tati. Tati, eu não sei não. É a Tati só. Tatiana Souza. Tatiana Souza, hein? Pegue lá. Pegue lá. Os meninos ali não perdem tempo, gente. É uma atrás da outra. Mais uma curimatã, gente. E essa daqui é grande. É muito mosquito, gente. Vocês estão conseguindo ver os mosquitos passando na frente da câmera? E o Charles aí sem camisa, aguentando a ferrada das carapanãs. Bom dia, gente. Já é outro dia. Já é pela parte da manhã. E a gente passou uma parte da noite tirando o peixe da malhadeira. E agora eu vou mostrar para vocês o total de peixe que a gente conseguiu pegar. Nossa, gente. Estou muito feliz com o resultado da pescaria. A gente conseguiu pegar bastante curimatã. E a gente pegou também alguns peixe liso e alguns pacus. E esse aqui é o total de peixe que a gente conseguiu pegar. A gente já conseguiu pegar bastante, né? Graças a Deus. Dá para a gente comer aí uma semana só peixe. Que é o que a gente gosta, né? Comer peixe. É saudável. É muito gostoso. Então, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tentei mostrar para vocês um pouquinho na pescaria de hoje. E se você conhece a curimatã por outro nome no seu estado. Deixa aqui nos comentários o que eu quero saber. Não esqueçam de se inscrever no canal. Curtir o vídeo. Comentar aqui embaixo o que você achou do vídeo. Compartilhar porque isso me ajuda muito na divulgação do canal. E é isso. Um beijo. E até a próxima. E aí